Agora vamos falar sobre um assunto muito importante. Você já ouviu falar em cuidados paliativos? São aqueles cuidados assistenciais oferecidos para pacientes que têm uma doença fora de possibilidades de cura, visando oferecer para eles melhor qualidade de vida e alívio do sofrimento imposto pela enfermidade. Aqui na Bahia, algumas equipes médicas já estão se especializando neste segmento, mas os desafios para quem deseja atuar na área começam ainda na formação profissional, já que de acordo com a Academia de Cuidados Paliativos, apenas 14% dos cursos de medicina do país oferecem essa disciplina. Por ser novidade, pacientes e familiares muitas vezes recusam o atendimento da equipe multidisciplinar. O repórter Leonardo Costa foi entender essa nova modalidade da medicina e conheceu famílias que vivem essa situação. Confira. A mãe de Jaqueline sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. E agora não fala, não anda e necessita de atenção especial o tempo inteiro. Foi difícil para a filha aceitar essa situação. E a tristeza diante do quadro é inevitável. Mas, após duas reuniões com a equipe multidisciplinar do hospital, onde a paciente permaneceu internada por cerca de três meses, ela aceitou que sua mãe tivesse alta e passasse a receber apenas cuidados paliativos em casa. No começo foi bem difícil, não aceitei não, de jeito nenhum. Aí com o devido tempo, todo mundo conversando comigo, os enfermeiros daqui, da enfermaria, conversando comigo sempre, a médica também. Aí eu fui entendendo aos poucos que era o melhor para ela, né, para não estar sofrendo tanto. De acordo com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, menos de 10% dos hospitais brasileiros tem equipe específica para esse tipo de cuidado. Para os médicos, os desafios começam na formação profissional. Apenas 14% das universidades brasileiras oferecem a disciplina. Mas isso porque o Ministério da Saúde impôs em 2018. Mas no Hospital do Subúrbio, em Salvador, o setor de cuidados paliativos é prioritário. Hoje aqui no Hospital do Subúrbio nós temos um grupo de trabalho, onde esse grupo de trabalho, ele é composto por profissionais dos diversos setores do hospital. UTI, enfermarias, enfermaria clínica e cirúrgica, emergência e que nós, e de várias categorias também, né. Existem psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos e que nós construímos um grupo de trabalho e que fazemos vivências em loco, trabalhamos com sessões clínicas, discussões de casos clínicos, trazemos profissionais de outros hospitais para compartilhar conosco as experiências vividas, né. E temas também importantes dentro de cuidados paliativos. Fernanda é médica especialista em cuidados paliativos e membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do Conselho de Medicina do Estado da Bahia. Ela diz que somente há cinco anos as equipes hospitalares do Brasil começaram a investir nessa nova forma de olhar para o paciente e seus familiares. Nos últimos quatro anos a gente teve importantes avanços, grandes hospitais que iniciaram equipes de cuidados paliativos, a gente tem atendimento domiciliar, a gente tem um hóspice aqui, a Clínica Florence e a gente tem iniciativas de educação em cuidados paliativos, o que é fundamental. Eu saí da faculdade sem nunca ter ouvido falar sobre cuidado paliativo, né, essa área de atuação não existia na medicina que eu estudei na faculdade, na UFBA, até 2010. E hoje a gente já tem iniciativas dentro da universidade, a gente tem na Escola Baiana, além de outras áreas da saúde que também começam a fomentar o estudo, o aprendizado e a prática em cuidados paliativos como uma área de importância crucial para a medicina como um todo. As prioridades de uma equipe de cuidados paliativos são cuidar de pacientes no fim da vida, promover o alívio do sofrimento, tratar a dor, oferecer suporte psicológico e conforto físico e emocional. É o que explica a assistente social Fernanda Almeida. A partir do momento que é feita a reunião com a família e equipe multidisciplinar, onde se enxerga que é um paciente sem possibilidade de cura, ele entra em cuidado paliativo e a partir daí o serviço social, o trabalho mais importante é conhecer essa família, uma família que já é conhecida pelo serviço, mas a gente vai aprofundar mais. Quem é esse paciente dentro da família? Quem é esse cuidador que está mais presente no hospital? Qual o papel que ele faz nessa família? Então, a partir daí, saber se era um paciente que tinha uma vida ativa para a gente dar as orientações necessárias, previdenciárias. E o mais importante é que cada profissional da equipe, fazendo cada um especificamente a sua parte, cuide principalmente da dor dessa família e desse paciente. Essa psicóloga, que também atua com cuidados paliativos, diz que a descoberta de uma doença grave provoca no paciente e em toda a família dele sentimentos como angústia e questões profundas de ordem social e emocional. O apoio especializado no momento do diagnóstico é fundamental. A reunião multiprofissional, a presença de alguns membros da equipe frente a essa família, possibilitando uma comunicação acolhedora, possibilitando um espaço de acolhimento, permite com que essas etapas vão sendo elaboradas de uma forma funcional, sendo respeitadas, acolhidas e validadas, porque elas são esperadas, mas assim, permitindo que seja de uma forma processual mesmo. Então, a comunicação é feita, às vezes, em diversos momentos, permitindo que a família traga suas dores, traga suas angústias, esclarecendo as dúvidas de diversas maneiras, fazendo com que essas etapas vão sendo elaboradas mesmo. Para quem está vivendo uma situação como essa, é difícil encontrar consolo. Mas apoio, acolhimento e orientação, sem dúvida, fazem toda a diferença. Quais os sentimentos que devem prevalecer e que ajudam na reabilitação de sua mãe? Muito amor, carinho e bastante atenção, com certeza. É o que eu estou fazendo até hoje, né? Tentando, tirando as forças do fundo do baú e colocando no lugar.